Boa tarde, mais uma semana começando. Muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira, 21 de novembro. Até às 5 para 1 da tarde, você fica com as notícias da região aqui e também via transmissão ao vivo no portal bandivale.com. Fique com a gente, o Bande Cidade está no ar. As empresas têm até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela do 13º salário. Em Taubaté, esse dinheiro já começou a circular e tem animado os comerciantes. A Prefeitura repassou a primeira parte aos servidores públicos neste domingo. Um dinheiro que chega em boa hora. No Brasil, 85 milhões e meio de trabalhadores devem receber o 13º nos próximos dias. A Nadege vai aproveitar para garantir os presentes de Natal. Com o 13º é mais lembrancinha mesmo, né? Para uns um pouquinho maior, para outros um pouquinho menor, mas lembrancinhas mesmo. O seu Almir também já tem planos para o salário. Naturalmente, eu vou comprar alguns presentinhos, né? Algumas coisinhas e tudo mais, mas o que eu pretendo mesmo é guardar uma boa parte dele. Porque eu estou com essa mentalidade agora de guardar uma boa parte do que eu puder. De acordo com o GES, o 13º deve injetar quase 250 bilhões de reais na economia. O montante representa 2,6% do PIB e já está deixando os comerciantes animados. Aqui em Taubaté, a expectativa é de um crescimento de 6 a 8% nas vendas neste final de ano. Há sete meses o comércio vem contratando, o saldo é positivo, os temporários já estão sendo contratados, vão ser mais de 2.750 vagas que foram abertas pelo comércio. E a expectativa é extremamente positiva. Black Friday agora, no dia 25, a Copa do Mundo, a bola rodando lá no Catar. Vamos ter o primeiro Natal verde e amarelo da nossa história. Ou seja, o comércio vem bem, sem restrições, sem nenhum problema. E a expectativa é que as pessoas realmente venham às compras e o comércio tenham um grande faturamento. Essa loja, por exemplo, espera um aumento de 23% nas vendas com o dinheiro extra que os trabalhadores vão receber. A gente acredita que com essa vinda do 13º, a nossa venda vai crescer ainda mais e vai ser melhor. E por aqui, o aumento no movimento já vem desde outubro, quando começaram a colocar os produtos de Natal à venda. Nós fizemos investimento de mais de 3 mil itens de artigos natalinos, entre árvores, pisca-pisca, enfeite. E a procura está muito grande desde o dia 13º. O presidente do 5W orienta que o salário extra seja utilizado de forma consciente. A gente sempre fala, nem sempre as pessoas escutam. A gente acha que uma pequena parte deveria ser poupada, uma parte pagar as contas que estão em atraso e o restante, óbvio. Ir para as compras é muito agradável dar presente, trocar presente, comprar o que você está precisando ali. Então, se as pessoas seguirem isso, com certeza vai ser importante. Cinco pessoas ficaram feridas depois que um carro colidiu com um poste na noite de ontem, em Caraguatatuba. O motorista perdeu o controle do veículo na avenida Arthur Costa Filho e acabou atingindo o poste na calçada. Como a gente vê nas imagens, o veículo ficou completamente destruído. Segundo o corpo de bombeiros, uma criança, dois homens e duas mulheres estavam nesse carro. O condutor e um dos passageiros chegaram a ficar presos nas ferragens. Todas as cinco pessoas estavam conscientes e foram encaminhadas ao pronto-socorro da cidade. Hora da previsão do tempo para esse início de semana. As informações ao vivo com a Amanda Souza. Oi Amanda, o sol e o calor continuam nos próximos dias? Boa tarde. Olá, muito boa tarde Carol, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, nesse início de semana o sol deve ser destaque e o calor também, mas isso vai mudar no decorrer dos próximos dias. A imagem do satélite já mostra a razão aqui. Nuvens bastante carregadas, associadas à formação de uma nova frente fria que deve sim chegar à região no decorrer da semana, principalmente a partir da quarta-feira. Mas, por enquanto, o sol predomina, tem potencial de chuva na região nesta segunda-feira, mas apenas pancadas isoladas, sem grandes acumulados, isso por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera. A temperatura vai subindo conforme essa frente fria vai se aproximando. É aquela condição pré-frontal. Antes da chegada da frente fria, o vento sopra do quadrante norte, traz um ar mais quente até a região, então, nesse início de semana, muito calor. Hoje, máxima prevista de 31 graus em Tremembé, pode fazer 28 graus em Bananal, 24 em Campos do Jordão, 28 graus também em Caraguá. Agora, em São José dos Campos, durante esta segunda-feira, pode chover de forma bem isolada no final da tarde, mas o sol predomina neste momento, a temperatura continua subindo e a temperatura pode chegar a 31 graus. Amanhã, terça-feira, Carol, pouca coisa deve mudar. Na maior parte do dia, sol e muito calor, com máxima de até 32 graus, mas também já tem aquela chance de pancadas de chuva de forma bem isolada, bem característica da primavera. Agora, o alerta vai para quarta-feira. Com a chegada da frente fria, tem previsão de chuva mais volumosa, pode ser forte também, acompanhada por descargas elétricas, ventos, até eventual queda de granizo, né, que, apesar de comum nesta época do ano, sempre provoca prejuízos. E a temperatura vai começar a cair, máxima de 27 graus na quarta-feira. Já adiantando, pessoal, na quinta-feira tem a estreia do Brasil, né, na Copa do Mundo, muita festa programada aqui na região. Então, na quinta-feira, a expectativa é de chuva e temperaturas mais amenas. Então, muito calor nesse início de semana, mas na quinta-feira a temperatura promete cair. Com relação ao litoral norte de São Paulo, nesta segunda-feira, marcar uma onda de um metro de altura e ventos que devem chegar até 40 quilômetros por hora. É com você aí no estúdio, Carol. Obrigada, Amanda. Boa semana pra você. Pra você também. Hoje pela manhã, pais e alunos fizeram um protesto reivindicando melhorias na unidade da ETEC Cônego José Bento, em Jacareí. De acordo com os alunos, o prédio está deteriorado, não há manutenção de limpeza no local e as condições de uso são lamentáveis. O Centro Paula Souza, que administra o lugar, informou por meio de nota que está analisando todas as reivindicações e que irá tomar as medidas imediatas que possam ser implantadas para resolver a situação. Mais detalhes você vai poder acompanhar no Vale Urgente logo mais às quatro da tarde. Foi enterrado no fim de semana o corpo de Pétala de Oliveira Souza, de seis anos, em São José dos Campos. A menina morreu após ser atropelada por uma van na última sexta-feira, no bairro Tijuco Preto, em Caçapava. De acordo com a Polícia Civil, o cachorro da família escapou da residência e Pétala correu atrás do animal. Uma van que passava pela avenida Pedro Antônio acabou atingindo a criança. O motorista socorreu Pétala, que chegou a ser encaminhada ao hospital, mas infelizmente ela não resistiu. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Bande Cidade faz agora a primeira pausa com imagem ao vivo de São José dos Campos. Nesse momento faz calor em São José, 29 graus é a temperatura. Eu volto já já. E começou a Copa do Mundo, a abertura oficial do evento foi ontem. E na sequência teve a primeira partida entre Equador e os anfitriões da casa, o time do Catar. A estreia do Brasil só vai acontecer na próxima quinta-feira, mas como o clima de futebol aquece de qualquer maneira os brasileiros, os bares da região já estavam bem movimentados desde ontem. Música, cerveja, comida boa e futebol. Muita festa para o início da Copa do Mundo. Em São José dos Campos, os bares da cidade ficaram movimentados para a partida de estreia entre Catar e Equador. O Natan veio com a família curtir a abertura do Mundial. E o engenheiro pretende acompanhar os jogos de um jeitinho bem brasileiro. Assistir com a galera, assistir com a família, reunir todo mundo para mandar energia positiva para a galera. Churrasquinho, cerveja. Churrasquinho, cerveja, o que tiver, é maravilha. O apito inicial da Copa do Mundo marca também um aumento no movimento do setor de bares e restaurantes. E o primeiro jogo foi só um esquenta do que vem pela frente. Neste bar, a expectativa é de casa cheia em dias de jogos do Brasil. O local estima receber 450 pessoas. Lá do Catar, o time brasileiro deve marcar gols por aqui, ajudando a movimentar a economia. Nossa expectativa é realmente aumentar o faturamento da casa, também atrair novas pessoas, novos clientes. E todo mundo sair feliz daqui, divertindo e com a vitória do Brasil. Essa família já tem até palpite para uma final da Copa deste ano. Brasil e Alemanha em campo. Só assim, para quem sabe, conseguir esquecer aquele triste 7x1. Torcida com certeza que dê Brasil, né? E esperamos que seja fácil, que não nos dê tanto trabalho, não nos dê tanto sufoco. Quem também está no clima da Copa são as crianças, uniformizadas e animadas. Brasil, Brasil. O clima de festa para os próximos dias continua, claro. E de um jeitinho que o brasileiro conhece bem. Amigos, família e muita alegria. Aproveitar, né? Fazer um rolê, passear um pouco, reunir com os amigos. É isso, Copa é para isso, né? Na expectativa, vamos ver se o Brasil traz esse caneco para a gente. É um momento para a gente reunir a família, reunir os amigos. O Brasil é alegria. Eu acho que chegou o momento da gente aproveitar e torcer todo mundo junto. É isso aí. Em junho, nós mostramos aqui no Banho de Cidade que a prefeitura de Taubaté cedeu uma Maria Fumaça para Tremembé. A ideia é que essa locomotiva funcione como um atrativo turístico na praça central da cidade vizinha. Hoje é o dia que a Maria Fumaça é transportada de Taubaté para Tremembé e o repórter Luiz Eugênio Silva está acompanhando tudo. Oi, Eugênio. A locomotiva já chegou em Tremembé. Como é que está esse processo por aí? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Ainda não chegou aqui até a praça da estação em Tremembé, mas já está a caminho, viu? E não é só a locomotiva não, viu, Carol? Vem também um vagão. A locomotiva pesa mais de 27 toneladas e o vagão está próximo das 20 toneladas também. Quando deixamos o local, eles estavam fazendo a pesagem, né? Porque os guinchos, os guindastes que levantam o aparelho também servem como uma espécie de balança. Já estão a caminho daqui atrás de mim, Carol, é onde vai ser colocado esse item aqui na praça central da cidade. Mas antes vamos falar um pouquinho com o prefeito Clemente, que vai contar um pouquinho sobre essa aquisição tão importante para Tremembé. Tem história no meio, tem patrimônio no meio, né, prefeito? E bem no centro de Tremembé. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Eugênio, boa tarde, Carol, boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, parece uma coincidência, mas não é tudo, não é por acaso na vida da gente que acontece essas coisas. Justo na semana que a gente comemora o aniversário do nosso município, a gente conseguindo trazer para o nosso município a tão esperada locomotiva, né? Foram meses aí em processos solicitatórios para fazer um transporte com muita segurança, para que a gente realmente preserve, né, aquela coisa tão bonita, né, que é a locomotiva. Como você mesmo disse, além dela vem o vagão e a gente está muito ansioso. Estivemos até agora, né, mostrando para a população através das redes sociais também como é todo o trabalho de logística. E agora ansiosos para que ela chegue aqui e realmente fique exposta ao nosso município, para estar sendo um atrativo turístico, né, para o nosso município. Relembrando tantas pessoas que trabalharam aqui na Estrada de Ferro, inclusive o meu avô, Clemente, também trabalhou aqui. Então, além de tudo isso aí, de eu estar hoje como gestor no município, é uma coisa que é familiar, pessoal, não só a mim, mas a muitos munícipes do nosso município. Muito obrigado, prefeito. Então, muito importante, faz parte da história. Tremembé nasceu praticamente entre as linhas de trem, transporte de arroz, de café, do petróleo de Tremembé. Uma história bem bacana que vai ser relembrada aqui com certeza. Volto com você, Carol, e eu vou acompanhar aqui até chegar essa locomotiva a Tremembé. Perfeito, Eugênio. Obrigada pelas informações. Boa tarde. Agora a gente volta a falar da Copa do Mundo, é isso? Porque agora que o Mundial começou, na verdade, desculpa, gente, nesse momento a gente vai para o intervalo aqui no Banho de Cidade. Agora a hora certa para você, meio-dia e 43 minutos. Até já. Agora sim, a gente volta a falar da Copa do Mundo, porque agora que o Mundial começou, todo mundo está na expectativa pela estreia da seleção brasileira, né? Aqui na região, restaurantes decidiram entrar no clima e criaram um cardápio inspirado nos pratos das seleções participantes. Enquanto as seleções disputam a taça de melhor do mundo, os torcedores vão poder entrar no clima por meio da gastronomia. Esta hamburgueria de Taubaté escolheu seis seleções para homenagear. Brasil, Argentina, França, Espanha, Estados Unidos e Holanda. O nosso horário de funcionamento da loja é um pouco diferente do horário dos jogos da Copa, então a gente pensou em fazer uma iniciativa que a gente pudesse abarcar a iniciativa da Copa do Mundo dentro do nosso horário e dentro daquilo que a gente trabalha. Então a gente foi estudar, pegar elementos característicos de cada país, elementos bem tradicionais de cada um dos países e criamos determinados lanches, um cardápio especial que vai funcionar na Copa do Mundo. Depois de curtir os jogos, os torcedores vão poder viajar com ingredientes típicos de cada país. A França, a gente fez um sanduíche bem tradicional, a gente trabalha com pão de brioche, que é bem tradicional de lá, bem amanteigado, trabalhamos com uma carne alta, um queijo brie derretido, que é um queijo bem tradicional da França, um cogumelo pari salteado e uma maionese de mozarda de jinho. O que o Brasil menos quer na Copa do Mundo é uma final amarga, não é mesmo? Foi pensando nisso que essa panquecaria criou uma sobremesa com ingredientes brasileiros para dar sorte à seleção. Segundo o dono, a panqueca mal foi lançada e já está fazendo sucesso. A gente escolheu o brigadeiro, a gente escolheu o doce de leite, então que são bem brasileiros assim, que tem a cara do nosso Brasil para a gente incrementar essa panqueca que ficou uma delícia. Por que não fazer? Vamos aproveitar esse hype aí para a gente também fazer um produto que seja interessante, que tenha a cara do Brasil. Então a gente acabou criando uma panqueca que tenha essa cara do Brasil e quem escolheu também foi os nossos seguidores. O dono da hamburgueria aposta numa final entre Brasil e França, mas se a seleção chegar à final, os dois restaurantes preparam surpresas para os torcedores. Para descontar o que eles fizeram com a gente em 98-2006, vai ter iniciativa, cada dia de jogo, cada dia que tiver, a gente vai fazer iniciativas específicas em cima de cada um dos lanches. Se o Brasil chegar na final, a gente vai fazer uma disputa entre as duas, só que com as pessoas experimentando essa panqueca. Então se o Brasil chegar na final, vamos ter duas panquecas na final também e vamos ver qual vai ser a ganhadora. Aos pouquinhos, as cidades e os locais públicos da nossa região vão ficando enfeitados para o Natal. Nesse fim de semana, o Colinas Shopping, aqui em São José, inaugurou a decoração natalina com a chegada do Papai Noel. Mais de mil pessoas acompanharam a visita do bom velhinho, que estava junto com fadas e doentes. E domingo foi dia da consciência negra. E que bom que a representatividade negra está cada vez mais comum em diferentes ambientes da sociedade brasileira, né? E nessa época natalina, o incomum é apenas um detalhe no figurino do Papai Noel. Basta olhar em volta para ver o universo natalino dando as boas-vindas mais um ano. Muitas luzes, enfeites e sonhos a serem realizados. E de sonhos, as crianças entendem bem. Tem resposta rápida quando a pergunta é, o que você espera ganhar de presente neste Natal? Eu gosto muito, assim, de jogo de terror. Daí eu vou pedir um personagem lá de um jogo, lá. Vende a drink machine, lá o ink band, lá o bonequinho. Agora, se quiser falar, Alice, o que você vai pedir? Eu vou pedir um cacto falante, que o que as pessoas falam é só ligar o cacto, ele repete e sai uma música e ele fica dançando. Essa é uma fila que vale a pena esperar. E não é só para os pequenos, não. Desde 2018, quem visita o Papai Noel neste shopping da Zona Sul de São José dos Campos, além de ganhar um sorriso acolhedor, aprende mais sobre representatividade. Rubens é quem ouve os pedidos e oferece esperança a quem passa. Ele assumiu a missão de ser Papai Noel em 2018. No início, resistiu à proposta, porque não enxergava, ainda, a importância da quebra de padrões. Eu não queria, no momento eu não queria. Porque eu ia ser o primeiro negro a ser Papai Noel. Então, aí, eu não queria. Mas, aí, conversando com a Flávia, com a Luana, aí eu aceitei. Conversei com a minha esposa. Ela falou assim, ó, você sabe que você vai ter muitas alegrias, você vai ter tristeza de... Eu falei assim, eu fiquei com medo. Mas, depois, graças a Deus, tudo bem. Muito agradável, muito agradável. Você vê que, assim, as crianças. É muito bacana mesmo. Desde então, a vida dele se transformou. O olhar e o sorriso que recebe de cada criança são provas de que o que vale mesmo não é o Papai Noel ter um padrão físico, mas sim oferecer amor. Teve uma vez, eu estava dando uma entrevista, e aí, de uma criança, né? Aí, nós queríamos puxar a língua da criança. Falei assim, esse Papai Noel é diferente? Ela falou, é. Aí, o entrevistador falou assim, por que que ele é diferente? Ela falou, a toca. Aí, mas eu falei assim, não, quero ver mais, né? Falei, não, não, mas não é só a toca. Ela falou, não, tem mais alguma coisa diferente? Ela falou, tem. Eu falei, o que que é? Ela falou, a bota. Então, ela não estava vendo a minha cor. Então, aí, foi muito bacana, muito bacana mesmo. E nesse vai e vem de abraços, quem entende a importância da diversidade ser representada nos mais diversos papéis da sociedade, se emociona. Eu preciso falar para ele que a importância de um homem negro está nos representando. Porque o Brasil não é feito só de brancos, né? Ele é feito de pessoas de várias cores. E foi muito emocionante. Eu beijei a mão dele como se eu tivesse sete anos mesmo. Foi muito bom. É importante para as pessoas, né? Se sentirem incluídas, que nem você falou, representadas por um Papai Noel negro também, né? Então, assim, a Olivia ficou apaixonada por ele. Ele deu super atenção para ela. Foi muito bom o momento que a gente passou ali com ele. O que você achou que ele tem de especial? Ele tem de especial que eu gostei muito da barba dele. Essa pureza é muito das crianças, né? É muito. Ela, assim, as crianças enxergam além do que a gente vê, né? Além do fora, as crianças vêm por dentro. Ele, assim, foi muito fofo com ela. E com o João também, ele pegou no colo, sabe? Foi muito legal. Thaisa é mineira. Veio até o shopping para trazer os sobrinhos para ver o Papai Noel. E ficou feliz por ser representada. Para ela, um Noel fora dos padrões é sinal de progresso. Ainda mais quando o assunto é pautado no Dia da Consciência Negra, data que celebra a força e a resistência do povo negro. Acaba que é muito gratificante para a gente, né? Se identificar com o Papai Noel, coisa que a gente nunca viu quando criança. E, assim, é muito emocionante poder trazer as próximas gerações, mostrar que é, sim, possível, né? Ver alguém que se identifique com a gente. Muito gostoso. A beleza maior dessa história da vida real é que, para as crianças, as diferenças não importam. Elas só enxergam o que o Papai Noel carrega no coração. O que vocês acharam do Papai Noel? Vocês não foram lá dar um abraço no Papai Noel. Mas o que vocês acharam dele? Está com um figurino bonito? É, eu acho que está mais bonito do que o ano passado. Eu também acho. O Bande Cidade termina aqui. Fique agora com o Falando Nisso. Eu volto amanhã, depois do programa, Os Donos da Bola. Excelente semana para você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho